Você confere imagens ao vivo da Praça do Ferreira no centro de Fortaleza, que recebe hoje um show especial como parte das comemorações pelos 60 anos do Cine Teatro São Luís. Nesta edição, a gente mostra também. Porque o Ceará tem motivos de sobra para comemorar este Dia Nacional de Doação de Órgãos. A meta da Associação Brasileira de Transplantes é zerar a fila de espera por doadores de órgãos. O serviço pioneiro no Brasil, que há 38 anos, ajuda a tirar dúvidas da língua portuguesa, o plantão gramatical. No quadro Corrente do Bem, você vai ver como funciona a biblioteca comunitária no bairro Curió. O acervo contém cerca de 800 livros. E um detalhe é que todos foram doados. E no futebol tem a preparação do Ceará, que volta a campo no domingo contra a Chapecoense, na Arena Castelão. O Jornal da TVC, desta quinta-feira, 27 de setembro, está começando. Olá, boa noite. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos e o Ceará tem motivo de sobra para celebrar. Há anos, o Estado é um dos que mais realiza este tipo de procedimento e a excelência no trabalho das equipes motiva profissionais de outros Estados a virem até aqui aprender a nossa técnica. Mas a solidariedade é o grande destaque, já que sem as doações, nada disso seria possível. Um trabalho incansável em busca de doadores e dedicado à ampliação do número de transplantes de órgãos. Rotina de quem assume a responsabilidade da saúde de muitos que esperam por um transplante. Cada um é uma vitória, né? Cada transplante é único, né? Cada paciente é único. E tem a gratificação muito grande, né? É muito gratificado quando consegue realizar o transplante, o paciente recupera, a gente vê o pré e o pós e quando tem a recuperação é muito gratificante. O Ceará ocupa a posição de destaque em realização de transplante de órgãos. O esforço coletivo é para zerar a fila de espera por um doador. Emoção que Juliane sentiu. Depois de sofrer um acidente há cinco anos em Pernambuco, encontrou um doador aqui no Ceará. Agora é só gratidão e vida nova. O acolhimento perfeito. Toda a equipe médica, enfermagem, todos, todos. É uma multiprofissional que lhe acolhe de um jeito, de tal forma que ali vai lhe deixando mais forte, vai criando mais... uma expectativa de vida melhor. Sempre tem alguém na fila de espera por um transplante. Quando se trata de pulmão, a necessidade é ainda maior. O pulmão é um órgão sólido, diferente dos outros órgãos sólidos, ele tem contato com o meio externo, o meio ambiente, através da árvore respiratória. Isso aí, para um órgão que vai ser transplantado, ele tem mais chance de ser infectado. O paciente que vai ser candidato a doar o órgão, ele tem que ser avaliado, diagnosticado e preparado prontamente. Porque se demorar demais, o órgão acaba perdendo qualidade e a gente acaba perdendo esse órgão. Dona Joana descobriu há pouco mais de seis meses que precisa fazer um transplante de pulmão. Um exame apontou quando ela pensava se tratar de outro órgão. Eu comecei ficando cansada a fazer esforços e quando eu procurei um médico, pensando que era coração, cardiologia, ele me enviou para fazer um pequeno exame lá no interior, eu sou de Pernambuco. E nesse exame eles perceberam que eu tinha um problema pulmonar. Quando foi feita a tomografia, aí foi diagnosticado fibrosis pulmonar. Três doadores já apareceram, mas infelizmente nenhum foi compatível. Duas vezes infelizmente o pulmão não estava bom e uma vez, infelizmente também a família não doou. Mas a próxima vai dar certo? Mas a próxima vai dar certo, se Deus quiser. É a esperança de quem mesmo na difícil e angustiante espera, nunca deixa de sorrir. Vai dar tudo certo sim. E já que a gente falou em solidariedade, no quadro corrente do bem de hoje, você vai conhecer uma biblioteca comunitária que fica no bairro Curió, em Fortaleza. Lá não é preciso cadastro para pegar um livro emprestado e também não existe aquele prazo de devolução. Além de ter acesso à literatura, os jovens da comunidade também vão ser beneficiados com ações de capacitação de olho no Enem. Olhando para esta casa do lado de fora, ninguém nem imagina que além de ser uma residência, aqui também funciona o projeto Livro Livre Biblioteca Comunitária do Curió. O projeto surgiu de uma inquietação do idealizador da biblioteca, Tales Azigon, de compartilhar livros com a comunidade. A Anitta Moura, que foi minha aluna no curso de produção de eventos literários, e aí durante o curso ela falou que tinha um movimento de distribuir livros pela cidade, que era o Livro Livre. E eu conversei com a Anitta, por que a gente não faz um espaço de compartilhamento de livros lá no Curió? De ponto de compartilhamento, a gente acabou se transformando em uma biblioteca. Localizada em uma das 20 comunidades com menor IDH de Fortaleza, a biblioteca tem superado as expectativas. Inicialmente eu pensei que ia ter um certo número de pessoas, mas assim, uns 100 visitas por mês, 150 visitas por mês. Mas me surpreendeu bastante, só no primeiro mês já foram mais de 400 visitas. Parte das obras foi doada pelo próprio poeta, e outra ele recebeu de doações, somando cerca de 800 publicações. Para ter acesso aos livros, não precisa de cadastro nem data de devolução. Uma biblioteca é um centro cultural, e a gente entende que não adianta ser só um lugar onde se guarda livros. A gente tem que causar transformações, e aí para fazer transformações dentro da comunidade, é necessário dialogar. E aí hoje a gente estabelece diálogo com alguns atores da comunidade na Floresta do Curió, o Pontinho de Cultura e o Projeto Arte de Amar da União do Povo de Santa Edivigem, as escolas do bairro. Recentemente a biblioteca foi selecionada para participar do projeto Educar para Transformar, do Instituto MRV. E em setembro dará início a atividades de leitura e escrita voltada para jovens da comunidade e entorno. A escrita da redação do ANEM é um dos principais fatores de eliminação. Então a gente pensou em uma atividade que pudesse facilitar com as jovens e os jovens das periferias, da comunidade do Curió e do entorno, para facilitar o acesso deles à universidade. A biblioteca, claro, recebe doações de livros e quem quiser ajudar é só entrar em contato com eles por meio das redes sociais. Tem o Facebook e tem também o Instagram. O Tribunal de Justiça do Ceará elegeu hoje os novos gestores da casa para o mandato de dois anos, que começa a partir de fevereiro de 2019. Foram escolhidos os desembargadores Washington Luiz Bizerra de Araújo e Maria Nail de Pinheiro Nogueira, como presidente e vice. E também o desembargador Teodoro Silva Santos, como corregidor-geral de Justiça do Estado. A posse desta nova gestão está marcada para o dia 31 de outubro. A Secretaria da Justiça do Ceará está ampliando o monitoramento dos detentos em regime semiaberto ou domiciliar por meio da tornozeleira eletrônica. O sistema vem ajudando na diminuição dos índices de violência e faz parte do processo de humanização do sistema prisional aqui no Estado. Na sala de monitoramento, os técnicos da Secretaria de Justiça acompanham todos os passos de quem cumpre pena com o uso da tornozeleira eletrônica. Uma central com monitores conectados via satélite com a localização da tornozeleira em tempo real monitora 24 horas a rotina de homens e mulheres em regime de liberdade vigiada. Quando a gente recebe a decisão judicial, que determina essa medida, aí é agendado um dia que a unidade penitenciária traz, ou ele próprio, se ele estiver em liberdade, ele vem para a Sérgio, para fazer a instalação. E a partir desse momento o juiz é informado que ele está monitorado. Então aí começa todo o dia dele, durante todo o período que ele ficou monitorado, a gente registra isso, mesmo que o judiciário não peça, fica guardado, e serve ao final para que ele veja o comportamento dele ou não. Qualquer alteração na localização fora da permitida precisa ser comunicada com antecedência, ou a autoridade judicial será acionada para alertar sobre a penalidade. Só no último mês de agosto, foram quase 20 mil ligações para a central de monitoramento para relatar, por exemplo, mudança de horário nas tarefas de rotina, mais fiscalização e monitoramento. Se ele for prisão domiciliar, ele não pode sair de casa, se for de forma alguma. Se ele for só a fiscalização noturna, com recolhimento noturno, ele pode circular livremente pela cidade, mas à noite tem que estar em casa e ao final de semana. Tudo depende da decisão. Se ele não pode sair, ele precisa de uma emergência médica e não tem essa autorização, a gente diz, não vá, porque você não vai morrer, mas depois você pega um comprovante, a declaração do médico, o atestado médico, que a gente junta ao processo. E isso o juiz tem considerado como não violação, porque foi justificada a saída dele. A tornozeleira é instalada numa sala, onde eles assistem também a um vídeo explicando sobre o equipamento. E eles ficam sabendo também o que pode e o que não pode depois que instalam a tornozeleira. O vídeo alerta para as consequências da tentativa de retirar ou impedir a possibilidade de localização da tornozeleira. Agentes penitenciários fazem o acompanhamento da instalação do sistema de monitoramento. Depois que eles veem o vídeo, eles entram na sala, nós temos toda a decisão judicial para saber o que eles podem ou não podem fazer. Se é só recolhimento noturno ou prisão domiciliar, certo? É feita toda essa explicação e é onde é feita a ativação. Nós pegamos todos os dados dele também, número de contatos, que é para colocá-los no cadastro, para que quando a tornozeleira seja programada, seja de acordo com a decisão judicial. Com o sistema de monitoramento, o risco de reincidência para os que usam a tornozeleira tem diminuído. A Secretaria de Justiça prepara relatórios permanentes para avaliar o comportamento de pessoas com monitoramento eletrônico. Qualquer tentativa de burlar o uso legal da liberdade monitorada poderá acarretar a perda da condicional e voltar ao regime fechado. A seguir, a gente mostra por que o ensino profissionalizante pode ser uma ótima alternativa para garantir oportunidade no mercado de trabalho para os jovens. E os 38 anos de um serviço pioneiro no Brasil, que até hoje ajuda muita gente a tirar dúvidas da língua portuguesa. Daqui a pouco. Quase 35 mil trabalhadores conseguirão emprego no Ceará nos oito primeiros meses deste ano, colocando o Estado em terceiro lugar no ranking de inserções no mercado de trabalho no país. Os dados acabaram de ser divulgados pelo Sistema Nacional de Emprego. A grande maioria tem ensino médio completo e está naquela faixa etária de 18 a 24 anos. É exatamente nesta época que os jovens precisam decidir a carreira e o futuro. Muitos apostam na educação profissional por meio de cursos técnicos, que é para garantir oportunidades. É o que mostra para a gente a repórter Juliana Brito. Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, quem se prepara cedo sai na frente. Esse foi o pensamento de José Vitor, que não esperou o final do ensino médio para investir na carreira profissional. Desde o primeiro ano, ele se qualifica para conseguir uma vaga de emprego. Eu escolhi o curso técnico de administração porque eu tenho o objetivo de, além de sair do ensino médio concluído, com a base regular e também com técnico de administração, porque é uma forma de ingressar mais rápido no mundo profissional, porque eu tenho o objetivo de montar uma empresa e também de trabalhar para grandes empresas do Ceará. A educação profissional é uma opção para jovens que querem fugir das estatísticas do desemprego. Realidade de quase 30% dos cearenses com idade entre 18 e 24 anos, no ano de 2017, de acordo com o IBGE. No Ceará, existem 119 escolas estaduais de ensino médio integrado à educação profissional, onde atualmente estudam 50 mil alunos, que podem escolher entre 52 formações distintas. Os cursos mais procurados são a administração, enfermagem, informática e rede de computadores. É um diferencial? É. Porque eles saem mais, vamos dizer assim, recheados na sua formação para competir nesse mercado de trabalho que a gente sabe que é tão pequeno, escasso, competitivo. Então, eles têm essa formação integral, que vai para além da própria formação técnica, porque também a gente se preocupa com a formação humana. Os estudantes iniciam os cursos técnicos no primeiro ano do ensino médio. Eles passam os dois turnos na escola, assistem a aulas regulares e aprendem um ofício. Antes de se formarem, ainda cumprem uma carga horária prática. Assim, garantem um currículo diferenciado e mais competitivo, além de ganhar experiência. Pré-requisito, às vezes difícil de ser preenchido pelos profissionais iniciantes. Em média, 60% conseguem se inserir no mercado. São os dados que a gente tem, que é uma devolutiva deles próprios. A gente acompanha esses meninos após a conclusão do curso por até dois anos. Outro fator que aumenta a procura por cursos profissionalizantes é a possibilidade de uma melhor remuneração. Segundo um estudo encomendado pelo SENAI e feito com base nos dados do IBGE, profissionais que fazem cursos técnicos conseguem um salário cerca de 20% maior que trabalhadores que não passaram por esse tipo de qualificação. A Ariadne conseguiu o primeiro emprego como técnica em segurança do trabalho com menos de seis meses de formada, ganhando o dobro do salário mínimo. Hoje, dez anos depois, ela continua na mesma área. Está terminando a faculdade de engenharia de produção. Mas nem pensa em estacionar os estudos. Eu escolhi a carreira de engenharia de produção, que eu vou fazer a engenharia, e depois eu vou fazer uma pós-graduação para poder me formar em engenheira de segurança do trabalho. E assim continuar a minha carreira. Olha, se você nunca precisou, pelo menos já deve ter ouvido falar do plantão gramatical. O serviço é pioneiro no Brasil e há 38 anos, ajuda a tirar dúvidas da língua portuguesa, dos estudantes e até de profissionais. Veja se você reconhece o que vai acontecer agora. Para quem não conhece, muito prazer, plantão gramatical. Quando a dúvida de português aparece, você liga para esse número, É pra cá que essa ligação vem. É nessa sala onde o serviço funciona há 38 anos. Professoras como a Lilian é uma das cinco que trabalham aqui de segunda a sexta e recebem todos os dias 70 ligações. Parece que tem mais uma aqui. Plantão gramatical, bom dia. Depois do acordo, a gente passou a responder muitas dúvidas a respeito de ortografia. Ortografia, acentuação. E a gente ainda hoje responde bastante em relação a isso. Estudantes e diversos profissionais utilizam o serviço, principalmente aqueles que trabalham com produção textual, como essa jornalista. Apesar de hoje existir a facilidade da pesquisa no Google, algumas questões são mais complexas do que uma grafia, por exemplo. E aí a credibilidade do plantão gramatical fala mais alto. Eu acho que é uma informação mais precisa, né? São especialistas ali no assunto. E muitas vezes a gente busca no Google alguma coisa, alguma dúvida que a gente tem, tenta tirar lá, mas aparecem muitas coisas duvidosas ainda, né? O Google é muita informação. Então eu acho que o plantão gramatical é uma coisa mais precisa e que, como a gente que está na correria do dia a dia, que trabalha diretamente com informação, precisa daquela resposta imediatamente, é só ligar, eles atendem prontamente e já tiram sua dúvida no telefone mesmo. Desde 1980, o plantão já recebeu quase 700 mil ligações. Em média, são 1.500 ligações todos os meses. Segundo o atual gestor, chegam dúvidas de órgãos oficiais, empresas e até de pessoas de outros estados. Mesmo com a concorrência e facilidade oferecida pela internet, o serviço nunca teve queda na demanda. Nós estamos resistindo até hoje, eu acho, a credibilidade, né? Você liga e do outro lado da linha tem um professor, né? Capacitado, pronto para lhe responder, para o qual ele, além de lhe dar a resposta que você quer, ele ainda diz por quê, né? E se o serviço já está quase quarentão, o número do telefone é o mesmo desde o início. É um número conhecido do plantão gramatical e poderíamos dizer que internacionalmente conhecido, porque nós fizemos uma reportagem até com a BBC de Londres. Então, acredito que não há nenhum plano de mudança de número, né? O plantão gramatical atende de segunda a sexta-feira, de oito da manhã, até às cinco da tarde. O assunto agora é eleições 2018. Mais de 400 mil eleitores cearenses tiveram o título cancelado a dez dias do primeiro turno e não vão poder votar no próximo dia 7 de outubro. A decisão foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Os documentos foram cancelados porque não passaram pela revisão biométrica. Só aqui no Estado, 129 municípios tiveram obrigatoriedade no processo. Quem teve o título cancelado deve procurar as unidades da Justiça Eleitoral a partir do dia 5 de novembro. Os canais do Tribunal Regional Eleitoral estão disponíveis para tirar as dúvidas da população. tanto pelo portal quanto pelo Disque Eleitor, no telefone 148. No próximo bloco tem o futebol. O Ceará definiu o time que volta a campo no domingo agora para enfrentar a Chapecoense na Arena Castelão. E a gente mostra ao vivo como é que está o movimento lá na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, que recebe daqui a pouco o show do rapper Mano Brown. O Jornal da TVC volta já. Futebol, o Ceará vai tentar no próximo domingo, em casa, sair da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. O desafio é contra a Chapecoense. O time Elvinegro já está definido. O técnico Lisca vai ter de volta uma dupla de zaga que já vinha trabalhando junta. Germana Pinheiro. Luiz Otávio e Valdo, dupla de zaga que já se conhece bem. Na Era Chamusca, jogaram juntos em várias oportunidades. Valdo retorna à equipe para ocupar a vaga deixada por Tiago Alves, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. É a opção de Lisca para o confronto contra a Chapecoense. O treinador está apostando no bom entrosamento dos dois times para fechar a defesa do Alvinegro. O Valdo está preparado, como eu falei, ele trabalha bastante. A oportunidade dele chegou. Eu creio que ele vai aproveitar, vai fazer o seu melhor, vai procurar dar o seu melhor, como a gente também. E a gente vai ajudar ele, todos dentro de campo, como eu falei aqui. É uma unidade, um está correndo pelo outro. E eu creio que assim a gente vai fazer dar certo. O Ceará é o 18º colocado na tabela. A Chape é o 17º. Apenas um ponto separa as duas equipes. E esse é o chamado jogo dos seis pontos. Para nenhum dos dois times, qualquer resultado diferente de uma vitória interessa. Mas como o vovô joga em casa, a vantagem pode estar do lado do Alvinegro. O torcedor está com a gente, tem passado palavras de apoio desde quando a gente entra no aquecimento. E isso nos motiva. É um jogo um pouquinho mais difícil, porque é uma briga direta. Então, não podemos falhar. Vamos entrar concentrado, deixar a ansiedade de lado, para que ela não possa nos atrapalhar dentro de campo. O Ceará está com a matemática nas mãos, para além dos seus próprios cálculos. Tropeços dos adversários podem ajudar e muito nessa corrida. Numa tabela embolada como essa, qualquer vacilo pode ser um salto. Para o concorrente. Quem passar agora a noite pela Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, vai conferir ao vivo e de graça o show do rapper Mano Brau. Quem abre a apresentação é o coletivo Baile da Favela. O repórter Everton Lucas está por lá e tem os detalhes. Everton, como é que está o movimento por aí? Boa noite. Olá, Cristian. Boa noite para você, boa noite para todo mundo de casa. O movimento aqui está bonito. Muita gente aqui na Praça do Ferreira. Agora há pouco passou o coletivo Baile de Favela. E agora está no palco o grupo de réferes Frutos. E daqui a pouquinho o paulista Mano Brau vai se apresentar aqui para o pessoal que está prestigiando esse momento. Eu converso agora com a Raquel Gadelha, que é diretora do Cine Teatro São Luís. Vai falar um pouquinho para a gente como foi que vocês prepararam esse momento que faz parte das comemorações dos 60 anos do Cine Teatro. Boa noite. Boa noite. Então, o São Luís dialoga com toda a cidade, com todo o estado, com todos os bairros e com a Praça do Ferreira. Então a gente recebeu esse convite da Coordenadoria de Políticas da Juventude, a Rede Cuca, os coletivos da comunidade. E é uma forma da gente acolher todo mundo nessa festa de 60 anos. Vocês estão preparando várias programações para comemorar esses 60 anos. Como que estão se articulando essas atividades? Então, a gente está mesmo. É um ano de festa de março de 2018 a março de 2019. Tivemos programações maravilhosas. Tem muita coisa boa que ainda vem por aí. Cinema, show, programação na praça, lá dentro. Muita coisa boa. Programação infantil, de cultura. E vamos fechar o ano com chave de ouro com Gilberto Gil. E é importante também que esses jovens ocupem o centro de Fortaleza também, né? Com certeza. Enquanto a gente estiver trazendo arte, cultura, os jovens estiverem se expressando, ocupando os equipamentos culturais. É mais vida, é mais paz, é mais leveza e mais alegria para a nossa cidade. Ok, Raquel. Muito obrigado pelas informações. Cristian, eu vou ficando por aqui, curtir mais um pouquinho aqui do show, que daqui a pouquinho Mano Brown sobe ao palco. Eu volto com você aí nos estúdios. Muito obrigado, Everton. Bom trabalho. Fica aí o convite, então, gente. Ainda dá para conferir Mano Brown na Praça do Ferreira ao vivo e de graça. Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã na primeira edição do Jornal da TVC às 11h45 da manhã. Boa noite. A gente fica agora com imagens ao vivo lá da Praça do Ferreira, que recebe daqui a pouco o rapper Mano Brown. Até amanhã. E aí E aí